Alex, fala sobre outside. Alex, quero tocar entortando tudo. O assunto do vídeo de hoje é esse, outside, ou seja, tocar fora. Simplificando, usar notas que não estão presentes na tonalidade da música ou notas que não fazem parte da escala daqueles acordes. E por que eu não abordava este assunto? Porque para se improvisar fora, é preciso primeiro aprender a improvisar dentro. É preciso ter uma boa referência de onde se está para não se perder. Sabe aquele lugar que você foi pela primeira vez? Você não conhece nada por ali e aí você pensa Ih, nem vou sair daqui para não me perder. Não acontece? Agora, por outro lado, tem aquele lugar que você conhece tudo. E aí você tem a liberdade de sair e explorar ruas e lugares por ali pois sabe que conhece o caminho de volta. E se quiser, realmente voltar. Mas quem manda por aqui são vocês através dos comentários e sugestões. Então eu pensei numa forma bem simples de passar esse assunto para vocês da família Viva Música. Então, bora lá! Há várias formas de se tocar o outside. Depois de estabelecido uma referência, depois de estabelecido uma tonalidade, nós podemos, por exemplo, começar tocando dentro e depois sair. Podemos começar fora e depois voltar. Podemos ficar o tempo todo fora. O que requer um bom domínio e depende muito do contexto musical. E tem a forma que eu mais curto. E é a que eu acho mais acessível a quem nos ouve. Que é você começar dentro, sair e depois voltar. E há também vários níveis de outside. Pois é, tem isso também. Lembra do exemplo que falei sobre o lugar que você conhece? Então, quanto mais se afastar desse lugar, mais fora estará. E no nosso contexto musical, a mesma coisa. Se estou numa tonalidade de dó maior, onde não temos nenhuma nota com sustenido ou bemol. Se eu for caminhando para tonalidades com mais alterações, mais distante eu estou indo, mais fora, mais outside. Estando a base tocando em dó maior, e se eu usar uma escala de mi maior, eu estarei tocando quatro notas fora. Pois são as notas que temos alterações. Fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, resto sustenido. Agora, se eu tocar a escala de dó sustenido maior, eu estarei no maior grau de outside. Pois agora todas as notas estão com alterações. Perceberam a diferença? E essa, para mim, é a forma mais simples de se soar outside, pois não deixa dúvidas que você realmente está fora. E nós vamos usar exatamente esta forma na nossa aplicação. Nós vamos tocar sempre a um semitom acima da nossa referência. Um semitom acima na tonalidade ou das escalas dos acordes. E a forma que vamos usar é aquela de começar dentro, sair e depois voltar. Vejamos na imagem. Vejamos na imagem. Vejamos na imagem. Vejamos na imagem.